E aí galera, só de boa? E aí galera, o meu cabelo tá já chegando Dizia que aqui uns 15 dias tá de volta E aí vai começar A velha brincadeira do vídeo de novo Vou botar pra arrombar nesse, tão ligado, né? Então galera, o vídeo de hoje é Como você sabe que Devido a pandemia aí, as caras não tá caras Tá o idacara aí, tá matando aí o preço Então eu resolvi matar a minha As galinhas vindo aqui no meu terreiro aqui As maiores galinhas que tem no terreiro aqui Eu resolvi matar pra comer no almoço Fazer um churrasco aí, comer com a família, ligado? Fazer um frangassado aí, aí Tá né galera? Batei minha maior galinha no terreiro aqui hoje Uma galinha desse tamanho aqui A gente dá em média uns 15 quilos assim Batei minha maior galinha Como vocês podem ver, galera? Ela, a mão é o cabo na palma da mão, galera Olha Deixa eu lembrar que aqui é uma galinha adulta Aqui não é nenhum pinto, é uma galinha adulta, olha Vou botar com duas mãos, eu fecho ela Uma galinha desse tamanho assim, galera Dá um médio uns 15 quilos É pesado, bicho Pera aí O carro tá caro, meu povo Fazer o que, né? O povo se vale do que tem, hein? Valeu? Deixa o seu like aí, galera Se inscreve no canal e compartilha aí É nóis